Ah tá, então vamos lá, vamos voltar lá no Facebook, eu tava conversando com a Flávia ali, dando horário aqui, atualizando os horários aqui, vamos lá no Facebook dar uma olhadinha pra ver o resultado da nossa enquete. Agora há pouco eu tava conversando com você sobre uma enquete que a gente colocou de dois adolescentes que estupraram uma criança de um ano, um aninho, acabou com a criança. Criança precisou fazer a cirurgia pra poder reconstruir a genitália e reconstruir o útero. Que animais, né? Os caboclo desses são os animais, eu vou dizer uma coisa, além de ter acabado com a vida da criança, acabou com a vida da família. Imagina a família toda nessa situação? 759, a gente tá falando da mãe dos indivíduos, ou mãe ou pai, que são parentes da mãe ou do pai da criança, a gente não sabe bem o grau de parentesco do pai e da mãe, mas tá aqui o resultado, ó, 759 votos no total, 99% disse sim, eles precisam ser julgados como maior de idade e 1% disse que não, não tem que ser julgado como maior de idade. É muito difícil a gente discutir todo um complexo, é muito complexo, é muito complexa a educação, é muito complexo viver em sociedade, é muito complexo a gente entender tudo isso e principalmente o que as ações dentro de casa repercutem e reverberam no desenvolvimento de uma pessoa, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Nada justifica uma conduta como essa. O indivíduo desse que estupra uma criança de 1 ano, estupra outras pessoas, estupra uma mulher, sabe? É um animal, né? Um animal. Menino de 15 anos, um macho de 15 anos, pegar uma criança de 1 aninho, é um animal. É um animal. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado, viu? A família ficou destruída. A família se acabou com essa situação que a gente tá trazendo aqui. Pode ter certeza pra você que tá aí do outro lado. E amanhã a gente vai ler um pouquinho mais desses comentários pra repercutir um pouquinho mais, porque infelizmente mais um caso que a gente traz de estupro, a exemplo do que aconteceu em Fonte Boa, em que lá o homem foi esquartejado e foi até a do fogo. Ele pegou fogo lá, tocaram fogo nele lá em praça pública, lá em Fonte Boa. Obrigada pela audiência, você que tá ligado com o programa da comunidade. Amanhã tem mais. Um grande beijo. Não se esquece de mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993-2766-49. Fique agora com a sua boa sampaio no Fala Amazonas. Tudo certo aí? Pode ir? Vai que é contigo!